Oi gente, bem-vindos de volta. Hoje estou aqui na Praia Vermelha, sentadinha aqui ó, esperando a minha vez de ir no restaurante Terra Brasilis, que fica aqui na Urca. É um restaurante muito legal pra você colocar aí na sua lista, junto com o passeio do Pão de Açúcar. Então, o Pão de Açúcar vocês já viram nesse vídeo. Peraí que chamaram nós. Então, você consegue juntar com o Pão de Açúcar, né? O passeio do Pão de Açúcar, que eu vou deixar linkado aqui em cima também na descrição do vídeo, se você quiser ver esse vídeo. E você pode vir aqui depois, né? Então, agora já são 5 horas da tarde, então a gente vai pegar ali um almojanta, né? Mas enfim, a gente chegou, colocou nosso nome aqui na lista e aí demorou por volta aí de uma horinha. Hoje é um sábado, né? Então tá mais cheio. Mas enfim, é isso. Aí você coloca seu nome aqui na lista, que eu vou filmar e espera ser chamado, né? Então, é isso. Aí aqui ó, você coloca o seu nome e aí a gente foi chamado agora e estamos indo pra lá. E aí E aí Picanha pra dois com farofa de ovos e batacinha portuguesa. E aí a gente pediu o molho vinagrete. A outra aqui ó, não sei nem se vai ser o áudio original aqui, mas enfim, se não for, corta essa parte. Foi quanto? 179 eu acho, né? 179 ou 139? Vou deixar aí na tela o valor. E aí vamos comer pra ver se tá gostoso, porque tá difícil a fome aqui. E aí, já alimentadas e de bom humor, agora que a gente já comeu, a gente pediu cheesecake. E aí eu pedi cheesecake de frutas vermelhas e a Gabi pediu cheesecake de... Sorvete de tapioca com banana flambada. Sorvete? Sorvete de tapioca com banana flambada. Tá, menina chique? E olha esse aqui, que bonito. Prova aí, Gabi, pra gente, pra ser bom. Ai, que lindo, eu não tô agulando. Vale a pena. É 20 reais também esse? Esse aqui também é 20 reais. Se a gente gosta de fruta, é super baixo. Pra quem gosta de fruta, super baixo. Então, vamos comer. Gostamos apenas, apenas, a bagatela. 236 reais. E quantos centavos? Quer dizer, parecemos ricas. Um 3,9 da picanha, 8 reais da coca e do guaraná, e 20 reais das sobremesas. E aí E aí E aí E Gente, então esse foi o vídeo de hoje Espero muito que vocês tenham gostado No formato um pouquinho menor Mas é assim mesmo Porque é um vídeo de Local pra comer Então Acaba que fica um pouquinho menor Mas espero que vocês tenham gostado Desse também Se gostarem, não esquece De se inscrever no canal, curtir o vídeo E compartilhar com seus amigos Pra gente crescer cada vez mais por aqui Te vejo no próximo vídeo E até lá Tchau 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 Tchau